Música Enfiei quatro movimentos fósseis E aí? Chega ao marido O homem alto, bruto e mexicais Que me grita a senhora bruta Ou sou grande filha da puta? Então Faz o que se querem Entra-se em casa em fotos a mulher Música E aí? Ataram no carvalho e grita o vento Traz o somento E pra que? Pobujo Me engravarem Música E o que sabe E sangue? Cucu escorre sangue Ataram no carvalho Cortaram pedentes Os colhões E o caralho Enfim, cardeal Justiça do marido Lá foder, foder Cucu escorre sangue E aí? Lúfim Fosfudido! Praia! Aplausos